E você já ouviu falar de lazy job? O termo que surgiu nas redes sociais se difundiu entre os jovens da geração Z como um trabalho que permita mais equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. O lazy job ou trabalho preguiçoso em português não significa desinteresse ou má vontade. O termo viralizou nas redes sociais depois que a norte-americana Gabrielle Judget, de 26 anos, deixou o emprego tradicional de oito horas por dia e abriu uma startup com o nome Lazy Girls Job, ou trabalho de meninas preguiçosas. Daí ela passou a estimular seus seguidores a procurar um trabalho como o dela, menos estressante, à distância e que pague bem. Esse emprego dos sonhos ganhou força durante a pandemia, principalmente entre os jovens da geração Z, que nasceram entre os anos 1990 e 2010. O objetivo é trabalhar menos, com flexibilidade para ter mais tempo para cuidar da saúde, fazer algo que goste e que agregue profissionalmente como um curso, ao mesmo tempo que seja uma atividade com boa remuneração e menos desgastante. Do ponto de vista de prós, a gente tem o maior engajamento das pessoas, isso é claro, e o engajamento tem o total correlação com performance. O segundo ponto, e talvez aí seja uma desvantagem, que também é relativo, é a questão do controle. Você tem muito menos controle do que essa pessoa está fazendo, em que horas ela está fazendo. E quem não gostaria de ter um trabalho assim, mas esse sonho está distante para muitos jovens dessa geração. E o poder dessa escolha normalmente vem das oportunidades educacionais que cada um deles tem. A Ana Laura estuda economia. Ela já deixou um estágio porque a empresa não permitiu o trabalho remoto. Com o home office eu consigo juntar melhor os estudos, ter mais tempo para estudar, não gasto tanto tempo no transporte público, o que tira bastante tempo do dia. Então esse foi um dos fatores principais para a mudança. Realidade completamente diferente da vivida por Lohane, que trabalha numa rede de fast food e não tem tempo nem dinheiro para investir numa faculdade. Eu trabalho em escala 6 por 1, de 8 horas, mas geralmente não é escala de hora extra. Acho que todo mundo quer trabalhar um pouco menos. Não tem como falar que quer trabalhar mais. Todo mundo tem sua vida e se você trabalhar mais, você não tem tempo para nada. Você não tem uma família, você nem tem mesmo a si próprio.